Termina amanhã o prazo para candidatos a bolsas do programa Universidade para Todos entrarem na lista de espera neste segundo semestre. Podem pedir inclusão na lista do ProUni os estudantes não pré-selecionados nas chamadas regulares ou pré-selecionados em cursos sem formação de turma. Todas as informações estão no site do ProUni.